O elemento de número 2, nós chamamos de atenção. Para que o seu cérebro consiga aprender uma informação, ele precisa ter atenção. Você precisa dedicar atenção para que você consiga, de fato, compreender uma informação. Basta eu lhe dizer que o nosso cérebro... Olá, Suzana. Excelente noite. Basta eu dizer... Fala, grande lua. Excelente noite. Basta eu lhe dizer que a sua capacidade de aprendizagem, ela vai ser cada vez maior quanto mais você dedica a atenção para obter uma informação. Pensa comigo. Imagine que você, neste momento, está assistindo a esta aula e também assistindo a televisão. Imagine que você está no sofá, neste momento, despojado, e com o celular em mãos, olhando para mim e olhando para a televisão. Imaginou? Olhando para mim, olhando para a televisão e ouvindo música em um dos ouvidos. Imagine, imagine, imagine. Gente, fala, grande professor Ed Garcia, grande mestre aí do Direito Constitucional, Direito Administrativo e outras grandes disciplinas. Grande colega, olha só. Então, eu chamo a atenção que quando você divide a sua atenção, por maior que seja a sua capacidade cognitiva, fatalmente você não vai ter a mesma capacidade de absorção se sua atenção estivesse 100% voltada para esta aula. Certamente, se a gente for fazer uma análise percentual, você está 33% ouvindo a música, 33% assistindo a televisão, e 33% me assistindo. É lógico que você não vai querer que o seu cérebro tenha 100% de absorção do que eu estou falando. Não tem como. Ora, a partir do momento, no entanto, que você faz uma dedicação plena para o que você está fazendo, a tendência é que sua capacidade de absorção seja maior. Aí não vai acontecer a seguinte coisa. Veja, reflete comigo se isso já aconteceu com você. Você lê a página de um livro, mas quando está no finalzinho da página, você imagina, Meu Deus, onde é que estava a minha cabeça? Ou seja, simplesmente você não entendeu nada daquilo que você lê? Quem que está nesta aula que isso já aconteceu? Acabou de ler uma informação e não conseguiu captar nada daquela informação? Quem já teve uma situação como essa? Certamente que atire a primeira pedra quem nunca passou numa situação como essa. Olha lá, a galera falando aí, a Suzana participando, o Luan, a Fernanda, a Ângela, a Fernanda, quinta-feira a consultoria, ela promete, hein? A Grazi, Iuri, por que, Michele? Por que isso acontece? Aí você agora vai ter que fazer uma segunda análise. Veja que não basta você sentir, você precisa entender, fala, Lucian, Por que que isso acontece? Porque a sua atenção, ela não está plenamente dedicada para aquela atividade. Ora, quando sua atenção, ela não está 100% dedicada para uma atividade, a tendência é que esse déficit de atenção lhe gere prejuízos na absorção do conteúdo. E quando isso acontece, a tendência é que você tenha que repetir aquele procedimento para que você consiga ter êxito. Inclusive, tem dias que a gente fala exatamente assim, ah, hoje eu não estou com a cabeça para conseguir aprender. O que é que você está dizendo? Que você não está conseguindo dedicar a devida atenção para aquele instituto. E quando isso acontece, o prejuízo, ele é um prejuízo natural. Quando isso acontece, não tem como não existir um prejuízo em relação aos aspectos que aqui estão sendo mencionados. Então, a sua capacidade de apreensão, de absorção do conteúdo programático, ela será maior quanto maior o grau de atenção que você dedica para aquela atividade. a sua capacidade.